Homem de 30 anos sofre atentado no conjunto Santa Felicidade em Maringá. Noite de sábado, e Sidney Martins Constante foi achado baleado no interior da casa 359 da referida rua. A polícia militar, ao chegar ao local, verificou que a situação era grave e acionou o SEAT. Populares contaram para os PMs que dois elementos em uma moto Falcon chegaram no local do crime e com o capuz para não serem identificados, foram até Sidney e passaram fogo nele. Ele foi alvejado com um tiro nas costas e teve que ser socorrido pelo SEAT. Devido a gravidade do ferimento, o médico do SAMU também foi acionado para ajudar no socorro. Sidney, 30 anos, foi conduzido para o hospital universitário com ferimento considerado grave, pondo em risco, inclusive, sua vida. Positivo, uma vítima atingida por disparo de arma de fogo, com orifício de entrada em tórax e saída em dorso, na região do tórax também, consciente orientado no local. Esse orifício de entrada causou lesão no pulmão, tendo um pneumotórax, foi solicitado o suporte avançado, que foi até o local e caminhamos aqui para o HU. Pois é, recebeu um tiro nas costas, que varou para frente, pegou todo o pulmão direito dele, está inundado de sangue. Corre risco de morte, mas já está dentro do hospital universitário, provavelmente vai ser drenado, vão fornecer sangue de novo para ele. Agora que está dentro do hospital, o risco é menor, mas é um caso grave. A polícia investiga o caso para chegar aos atiradores. A esperança é que o baleado se recupere e coopere com a polícia, falando quem são os seus algozes, se é que ele fará isso. Durante a noite, estaremos realizando o patrulhamento através das características. A investigação agora vai ficar por parte da polícia civil, que possa, posteriormente, achar o autor. A investigação agora vai ficar por parte da polícia civil.